Ora, saudações de NetWeb Árticas, então bem-vindo aqui ao meu canal de Youtube, estamos aqui para mais um item shop update, desta vez para o dia 6 de Judo de 2020. Portanto, o guarda da moita está de volta, o Sonic da Floresta, como eu lhe chamo, e agora tem um estilo diferente, um estilo com flores, que para mim foi ele que entrou na puberdade, e agora tem Acne, eu prefiro ele verde, porque nota-se muito menos no mapa, agora é assim tão florido, vai-se não está muito mais, mas pronto, o melzinho também está ali e tal, está muito fixe, está um estilo excelente, e o curto boé é esta skin. Depois dos golpeadores molosos, tem este barulho assim, parecendo os V-Bucks, ou também temos este assim mais florido, que está então apresentado o novo set. Depois do Triunfo, que é mais a Delta, mas também aqui o Aventurião com Kappa, e Kappa fica um bocado, parece um piloto de Nautilus, mas está fixe, é uma skin também muito porreira, temporada 4, portanto, heróis e vilões, custa 1500 V-Bucks. Temos também aqui a versão gajo, tem aquele cabelo assim apanhado ali atrás, ele está nice, mas por acaso curto mais o gajo. Depois temos aqui a Aerofolia, também, uma pica que está assim meio estranha, 800 V-Bucks, e está muito fixe. Tentar de volta também a loja é a AIM, que agora tem estilos selecionáveis, portanto, até 3 estilos com máscara, sem máscara e sem o capacete. Temos também aqui a mochilinha, o gatinho com a espada, está muito fixe, é uma skin que eu curto boi. Depois temos aqui a garra do gajo, 800 V-Bucks, também é uma ferramenta de coleta, uma picareta muito fixe, não é? E temos aqui o Shogun, é aquela skin que eu disse que iria comprar e ainda não comprei. Isto é, acho que também não vou comprar agora, não é? Temos então aqui a Samurai-reta. Ficaria atento a um dos samurais, pertencentes a este conjunto e custando também 800 V-Bucks. Mistificada, é mais uma skin que usa esta mochila para cativar os compradores. E há Epic Games, estas duas skins, uma tem as costelas, estas têm asas, basicamente o pessoal compra por causa disto mesmo das mochilas, porque a skin é uma skin assim mais para o preto, é muito parecida a versão em segundo que nós temos, mas tem ali a cara completamente tapada. Capítulo 2, temporada 2, portanto, também não há muito tempo que vê parar também à loja. O Magma é um envolpamento para armas e veículos animado. Foi o primeiro envolpamento, dos primeiros envolpamentos, sim, e dos primeiros animados, aliás, o primeiro animado e que eu comprei já há bastante tempo, portanto, temporada 8. Está muito fixe. Temos aqui que antes. Se tiverem aquela skin de passo de batalha que tem a lama encostada no personagem e fazerem isto, é a mesma coisa que verem duas lamas a fazerem sexo. Depois também temos aqui Balenwolf. Temos aqui a versão de Balenwolf mais distinta, portanto, também é uma skin com duas diferenças, com dois estilos e está muito fixe. Twist. 150 bucks, temporada 5, também está muito nice e temos também a pirueta. Aí está. Quem continua cá? É o Capitão América? Já sabe se comprar o Capitão América. Vamos comprar também o escudo que é a mochila e o escudo que é a piquareta, não é? É para termos então aquela animação de ele meter o escudo nas costas. Muito fixe. Temos também aqui grande saudação. 200 bucks. E atenção que ele não vai estar disponível nem item shop a partir de amanhã. O Chaco Tuf criou conceptos de skins fofas e é pequenos que fez o favor de eles meter no jogo. Eu não curto muito esta. Os bastões também, mais ou menos, são bastões engraçados. A skin partners e veículos também está nice, mas é muito simples para mim. 30 bucks também está acessível. E isto é o que comprei porque realmente dá para andar ali em cima e isso é muito bom com um tubarão. Está muito bem feito. Curto boé. Se bem que aquele branco podia ser um preto e aqueles olhos podiam ser de outra cor, mas por 15 paus acho que está aqui um glider, que é dos poucos gliders lendários que me fez gastar dinheiro num beira. E temos aqui também a versão fofinha que tem calda, não tem calda, mas tem este tubarão muito fixe. Curto mais esta, não é? Pronto, tubarão. Muito nice. E basicamente é esta item shop para o dia de hoje. Portanto, se comprar alguma coisa, já sabem, código de netware no item shop. Obrigado desde já. Espero que esteja tudo bem com vocês e com os vossos. Atenção aí às férias, às saídas com os amigos, aos ajuntamentos, porque a doença ainda continua cá. Portanto, mesmo que vocês estejam bem, há pessoas que podem ficar mal devido a vocês não terem cuidado. e eu vejo muito isso porque eu trabalho no supermercado e realmente há coisas que não cabem na ideia de uma pessoa. De resto, quero-vos desejar uma boa semana e sobretudo joguei muito. Estudem para exames se tiverem exames e no entanto arrasem. NETWEB IS OFF!